Ministro, Mestre de criação, Sindicato, Cúpula, 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 stealing a fé, D-I-N-N-I-E-S-T-R-O, P-R-I-M-E-I-R-O, E-U-Q-U-E-R-O-D-I-N-H-E-I-R-O Ministro primeiro, eu quero dinheiro Me agrado com as de cem, aqui já sinto o cheiro 64 casas, preto e branco, meu reino soberano como rei O principado tabuleiro, pros meus carros a garagem Pros meus livros a estante, pros meu pulso as pulseiras Gravejadas com diamante, com braça tatuagem Pro pescoço as correntes, pra diversão da nação Eu lhes apresento o sindicato, e se abram as cortinas Quem tem ouvidos ouça, homens de mão no bolso Mulheres de mão na bolsa, um minuto de atenção Por favor, espere ouça, negocio valores iguais aos que operam a bolsa Horas em alta, horas em baixa Horas com renesia, outras com vodka na taxa Saiba que o tiro mata, mata mais dois que o laxa Reforçando a minha tese de que quem procura acha Capitão M, capitão do distrito, inteligente, hábil Prática e perito, dono da cúpula que comprova tudo isso Que serve de testemunho, que sou mestre do ofício Branco, preto, se deixar dar peso Escovre, rico, bisque ouvinho, tinto Eu quero, eu quero Ouro, prata, quem que manda pata Livre, preso, base adulta aceso Nada mais nada menos, apenas o necessário Capital investido, esforço mental diário Da perda tiro lucro e garanto meu salário Não duelo com quem, eu já sei que não é páreo Agradeço a todo aquele que eu sei que a mim é grato Meu elenco de cachorro, te liga do fato Desengana quem pensa que o preço é barato Cantar tal pra paz de paz que se entrou, morro do lado e pato Pra escurir, aqui se viram e se viram Atrás da mesma coisa, o motivo pra sorrir Como bom vendedor, eu não preciso insistir Como bom consumidor, eu tenho pra consumir 16 milhões de dólares, corrompe o indivíduo Sou um homem de negócio, não que eu só faça isso Ela gosta, se agrada e vice-versa comigo Sou um homem de mulher e sou o seu melhor amigo Pro de apoio tá na mão, pros inimigos sabe o jeito Pros salames o relógio, pra trabalhar direito Pro peito e coração, pro sangue o batimento Pro 38 longo, jet pro carregamento Prazer lhes apresento a interceptadora Entretenimento, independente e gravadora Não fuja do duelo, a arma fica a sua escolha Como um bom cavaleiro, um monte de espaços dele e morra Branco, preto, se deixar dar peso Escovre, rico, bisque ouvinho, tinto Ouro, prata, quem que manda pata Livre, preso, base adulta aceso Branco, preto, se deixar dar peso Branco, preto, sempre, sempre, sempre Ministro, 2007 Meu dinheiro, tá em casa Morro pelo meu dinheiro, não te liga AK-47, tá em casa Primeira infantaria Tá em casa Sempre 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 Obrigado.